Uma cena rara captada no Pacífico colombiano mostra o momento em que o filhote de uma baleia jubarte mama enquanto nada ao lado da mãe Após se alimentar, um rastro de leite tinge de branco as águas do mar A sequência é peça fundamental para a pesquisa e conservação da espécie Especialistas afirmaram que comportamentos tão íntimos como esse costumam ser difíceis de registrar na região Os registros são extremamente escassos em termos de lactação Nunca foi possível observar um parto e há apenas um registro de cópula entre macho e fêmea Portanto, há muitos comportamentos, pontos-chave da história da vida desta espécie que são desconhecidos Depois de alimentado, o filhote de cerca de 900 quilos nada até a superfície para tomar ar no Golfo de Cupica, no Pacífico colombiano Do ponto de vista científico, é um marco, é uma conquista muito importante E do ponto de vista da conservação também porque fala da importância dessa área do Pacífico colombiano para a espécie e é uma área que recentemente, há menos de um mês, foi declarada reserva da biosfera pela Unesco Depois de meses se alimentando na Península Ártica e no Estrito de Magalhães, no Chile milhares de baleias embarcam em uma longa jornada rumo às águas quentes dos trópicos para se reproduzirem em um corredor que se estende do sul da Costa Rica, ao norte do Peru Entre junho e novembro, as águas colombianas são lar das baleias jubartes do sudeste do Pacífico onde realizam processos de fertilização, parto e parte da criação dos filhotes Longe dos caçadores, em parte graças ao trabalho dos cientistas A espécie saiu da lista de vulneráveis, elaborada pela União Internacional para a Conservação da Natureza em 2008 te fritos vim te fritos te fritos te fritos te fritos Tchau, tchau.